Você sabia que 48% dos trabalhadores do Brasil, de todas as faixas de Heráquia, desde o mais simples aos níveis mais elevados, estão sujeitos a doenças mentais? Impressionante, não é mesmo? Você sabia que 44% dessas pessoas também sofrem de insônia? E que 60% são pessoas sedentárias, têm sobrepeso e até mesmo a obesidade? Tem uma frase latina que diz, mente sãs em corpo sã, ou seja, uma mente sã no corpo sã. É possível você ter uma mente doente em um corpo sã? É possível você ter uma mente sã em um corpo doente? É por isso que nós vamos abordar, a partir dessa terça-feira, no YouTube, gratuitamente. Vai ser a primeira aula da Jornada da Cura Quante, quando eu e a Eveline Carvalho estaremos mostrando para vocês a relação direta entre mente e corpo. Não dá nem para separar as duas coisas, são interligadas. E como você, qual é a causa principal das doenças físicas e psíquicas? E nós vamos mostrar exatamente como você acessar essa causa, a elevação do nível de consciência para que você possa libertar-se de uma vez por todas da dependência química dos medicamentos, assim como eu fiz. Clique em Saiba Mais ou clique no link disponível aí nesse texto ou em algum comando nesse texto para que você venha participar gratuitamente. Convide mais pessoas e você vai ter a chave para a sua cura, a partir da sua autocura. Eu aguardo você!